Há dois meses aqui em João Pessoa, Jessé? Sim, dois meses. É surreal viver isso aqui. Chegou um ponto na minha carreira que, depois de 20 anos de jogar futebol, eu queria um pouquinho mais de tranquilidade. Estou muito bem aqui, graças a Deus. E poder encontrar conterrâneos da nossa terrinha é muito bom. O que foi que mudou da sua vida de 2014 para cá e durante esse período? Cara, muita coisa. Primeiro, no primeiro ano de ser o jogador que concorreu ao Prêmio Públicas, era muito reconhecimento na rua, as pessoas paravam para tirar foto. Mas o que eu queria realmente era que a nossa realidade futebolística tivesse mudado. Porque essa era a minha bandeira. Mostrar para o poder público que futebol, o esporte em si, é uma ferramenta de transformação. Como foi na minha vida, na de muitos, hoje nós temos o Everton, que atingiu o auge de qualquer atleta no mundo que quer disputar uma Copa do Mundo. Então, assim, eu, Jessé, particularmente, tive a minha vida mudada por alguns minutos, os 15 minutos de fama que a gente fala. Mas não mudou a minha realidade financeira. Mudou só simplesmente que eu passei a ser reconhecido como um atleta que concorreu ao Prêmio Puskas. Você joga futebol ainda? Eu parei. Esse ano eu disputei o campeonato acreano pelo São Francisco e a gente conseguiu o vice-campeonato. E esse ano, de 2023, o São Francisco vai disputar pela primeira vez uma competição a nível nacional, CRT, Copa do Brasil. Deixei mais uma vez um capítulo escrito na história do futebol acreano. E mais uma vez pude contribuir de alguma maneira para tentar mudar essa realidade. Muito obrigado, Jessé. Valeu, obrigado. Um abraço para todos os acrianos aí. E venham visitar João Pessoa. É muito bom aqui.